Para ficar ainda mais, mais pertinho de vocês, agora você encontra os produtos do Alemão, exclusivamente a Cachaça do Alemão aqui na Adega e Cachaçaria da BR, aqui no bairro Santo Antônio. Você encontra, eu vou fazer um breve tour para mostrar para vocês o que vocês encontram. Cachaça do Alemão, são nobres, envelhecidas, temos nossa linha 1 ano, nossa linha 2 anos. Aqui a Cachaçaria Adega já de tradição há 10 anos com o seu Antônio e vou fazer um tour para mostrar com exclusividade vocês só passarem aqui e já adquirem de sua preferência, as Cachaças do Alemão. Temos a nossa série armazenada há 1 ano, a série prata no Jequitiba Rosa e temos a de Barris e Dornas por 1 ano também no Carvalho Europeu, Amburana e Bálsamo, vindas diretamente de Guarapari. Agora falando da linha 2 anos, vindas diretamente de Guarapari.